Já diziam que era o puto mais chateado da minha turma Que quando chega no palco não pergunta, só desarruma Basta fazer a chamada, saco cheio, a tropa cruza Eu só vim causar discurso, venga espato a coluna Vão queixar, vão queixar Mas não vou parar de fazer, eles vão queixar Vão queixar Mas não vou parar de fazer, eles vão queixar Mas não vou parar de fazer, não vou parar de fazer Qual é a coisa, qual é ela que chega e todo mundo treme Sou muito filho da minha mãe, para você como pai no rap Homem não fica só maluco, passa minha grana e sem babete Tais sempre próximo depois, e já devias te chamar minete Qualquer bico, um nico exagera, continua a chanar tipo estrela Te dou um kifa para qualquer rapa, só quero estar focado no pepa Não importa o país ou província, malta solta espalha malícia Contra a sua e uma gala na fila, com a bebetta pedi sem bila Trabalho no profila, competição toda aniquila Memo sem lei, o preço do pléga, mas nem na teva Pegou a notícia, eu pedi mais, grana e menos fama Casa para minha mamã, sempre está no ativo, mas tipo não se passa nada Já diziam que era o puto mais chateado da minha turma Que quando chega no palco não pergunta, só desarruma Basta fazer a chamada, saco cheio a tropa cruza Eu só vim causar discurso e só pengas para tua coluna Vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer Vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer Vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer Vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer Tá sentado, me fé, correia, fazer videos que nunca faz fé Ser piruto, fico bem mal, numa briga, vos põe no paus Brincadeira, na me queimau, quero a grana, só quero esse aplauso Vão marca tudo e puta, tu, vês contra banhas com bambu Eu não quero saber dessa tua bu, muito longe do nível da tua crew Pelo menos aprendeste como é que isso faz Pega na cara, pede e dá-me mais Aqui ninguém brinca, brincai pra vocês Não falam do game, só falo da flash Já diziam que era o puto mais chateado da minha turma Que quando chega no palco não pergunta, só desarruma Basta fazer a chamada, saco cheio a tropa cruza Eu só vim causar discurso e só pengas para tua coluna Vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer E eles vão queixar, vão queixar, mas não vou parar de fazer E eles vão queixar, mas não vou parar de fazer Vão queixar, não vou parar de fazer Vão César, vão César Vou César Tchau, tchau, tchau.